Rosa Maria Rosa Maria, bem que eu poderia De noite ao de dia colher Tua flor Rosa Maria, bem que eu poderia De noite ao de dia colher Tua flor Rosa dos ventos, rosa de abril Rosa lamento, rosa sutil Rosa nos livros, rosa no mar Rosas perdidas, rosa dos sonhos Rosa Maria, bem que eu poderia De noite ao de dia colher Tua flor Rosa Maria, bem que eu poderia De noite ao de dia colher Tua flor Rosa Maria, rosa formosa Rosa de tia, rosa bem rosa Rosa de espinhos, rosa de sangue Rosa tão branca Rosa de espinhos, rosa de sangue Rosa tão branca Rosa 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 no abenço, rosa nos quintil Rosa nos livros, rosas no mar Rosas perdidas, rosas tão brancas Rosa Maria, bem que eu poderia De noite ao de dia colher tua flor Rosa Maria, bem que eu poderia De noite ao de dia colher tua flor Colher tua flor